Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de violão do zero. Na aula passada nós vimos os acordes maiores e hoje nós iremos ver os acordes menores, tá? Se você é novo no canal, está chegando agora, já vai logo se inscrevendo para me ajudar, dar aquela força. Vai curtindo o vídeo, compartilha com o seu colega que está aprendendo violão. E se você está iniciando também, eu recomendo você assistir as aulas anteriores a essa, tá bom? E na aula de hoje vamos aprender a fazer os acordes menores, tá? Existem os acordes maiores e tem os acordes menores. Então tem uma aula minha falando sobre os acordes maiores. E na aula de hoje nós iremos ver os acordes menores. Então vamos lá! Então galera, sem muita demora, vamos aqui para o braço do violão. Como eu havia explicado para vocês, na aula passada os acordes menores são um pouquinho mais difíceis de fazer do que os acordes menores. Porque em boa parte os acordes menores utilizam a pestana, onde você vai colocar o dedo indicador pressionando todas as cordas. Então vamos começar na ordem, pelo Dó menor, tá certo? O Dó menor você vai posicionar a pestana aqui na terceira casa, tá bem? E aí você vai colocar o dedo 2 aqui na quarta casa, na segunda corda, certo? O dedo 3 aqui na quarta corda, na quinta casa e o dedo midinho logo abaixo aqui, tá bom? Aqui na quarta corda, na terceira corda, quinta casa, perdão. E aqui a gente coloca a pestana, certo? Aqui a gente tem o Dó menor. Então, pestana, aí vem dedo 2, certo? Na dica da aula que eu tinha falado, para quem está iniciando, não é legal começar pela pestana. Você pode começar pelos dedos, posicionando um dedo de cada vez. Aí depois vem o terceiro dedo, um midinho e por último você coloca a pestana, certo? O Dó menor. O Dó menor é um acorde bem fácil de fazer, não exige a pestana, tá? Você vai colocar o dedo 1 aqui na primeira corda, primeira casa. Depois você vai colocar o dedo 3 aqui na segunda corda, terceira casa. E o dedo 2 aqui na terceira corda, segunda casa. Certo? Esse é o acorde Ré menor. No acorde Ré menor você toca da quarta corda para baixo. No acorde Dó menor você já vai tocar da quinta corda para baixo. Certo? O acorde Mi menor é bem fácil de fazer. Você vai posicionar apenas os dois dedos aqui na segunda casa, quinta corda. E aqui na quarta corda, também segunda casa. O acorde Mi menor nós vimos ele em um dos nossos vídeos, tocando uma música com quatro acordes. Certo? Então, Mi menor, muito fácil de fazer, tá? O Fá menor. O Fá menor, você vai colocar a pestana na primeira casa e você vai colocar esses dois dedos aqui, ó. Pulando essa casa, tá? Você vai colocar o dedo 3 aqui na quinta corda, terceira casa. E o Midinho logo abaixo aqui na quarta corda, tá? Geralmente, tem muita gente que gosta de usar esse dedo aqui para dar o apoio aqui, tá? Na pestana. Então, ficaria esse daqui, o Fá menor, tá certo? Aí, para fazer o Sol menor, galera, é bem fácil. Você vai pegar o Fá menor e vai avançar ele em duas casas, ó. Uma, duas. Esse aqui é o Sol menor. Ele é o mesmo formato aqui do Fá menor, só que partindo aqui na terceira casa. Certo? O Lá menor, Lá menor, você vai colocar o dedo 1 aqui na primeira casa, segunda corda. Depois, o dedo 2 aqui na quarta corda, segunda casa. E o dedo 3 aqui na terceira corda, também segunda casa. Certo? Você vai tocar o Lá menor da quinta corda para baixo. Certo? Então, Fá menor, você vai tocar todas as cordas. E o Sol menor também. Lá menor da quinta corda para baixo. O Si menor, que é o nosso último acorde, ele é no mesmo formato do Dó menor. Você se lembra aqui do Dó menor que a gente fez? Então, o Si menor, a gente vai fazer a mesma coisa do Dó menor. Só que a gente vai voltar e vai fazer aqui na segunda casa. Esse é o Si menor. Certo? Vamos construir ele do zero. Então, a gente vai colocar a pestana na segunda casa. Vai colocar o médio aqui na segunda corda. Na terceira casa. E aí, depois, a gente coloca o dedo 3 aqui na quarta casa. Quarta corda e o midinho aqui na terceira corda. Quarta casa também. E toca da quinta corda para baixo. Certo? Então, galera, esses são os acordes menores. Dó menor, Ré menor, Mi menor, Fá menor, Sol menor, Lá menor e Si menor. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. No começo vai ser um pouquinho difícil para quem ainda não tem costume de fazer muita pestana. Vai ter dificuldade de fazer os acordes. Mas o segredo é você tentar, tentar e tentar novamente. Você precisa trabalhar até a sua mão conseguir ter a rigidez de conseguir fazer melhor os acordes. E a única forma de deixar os acordes bem claros e limpos na questão do som e tudo é treinando e a prática. Nas próximas aulas vou estar mostrando algumas músicas que é possível tocar com esses acordes. E alguns possíveis ritmos. Espero que você acompanhe e que esteja dando tudo certo aí na sua jornada de música. Agradeço aí. Um grande abraço a todos. Até a próxima aula.